Novamente deitei na minha cama, dessa vez não te vi do meu lado Parece que as horas não passam, talvez sim posso ser o culpado Na nossa relação ter esfriado, na nossa história ter acabado Quero entender que isso tudo foi aprendizado, não faz sentido ter que apagar todo esse passado Mais uma vez que eu te encontrei, mais uma chama que eu acendi Mas dessa vez não vai apagar, se toda história tem um fim eu prefiro recomeçar Faz o favor de não olhar na minha cara quando acabar essa transa Sabe que é culpado e nunca se desculpa, para de graça e de drama E eu te avisei, que eu não ia mais voltar E agora ficou sem, sem amor, dinheiro e um par E vence as memórias bem, larguei mão, deixei pra lá Fiquei cego de amor, mas eu tive que acordar E agora que eu acordei, vou botar pra fuder A piranha na nós joga no jet Eita bandida, se acalma, hoje nós tá sem estresse Maconha da boa, vivências que nunca esquece Anota meu número, vou te buscar na left Minha conta explodindo, parecendo CPF Meu nome na boca delas grudou, mas eu te avisei Eu te avisei, que eu não ia mais voltar E agora ficou sem, sem amor, dinheiro e um par E vence as memórias bem, larguei mão, deixei pra lá Fiquei cego de amor, mas eu tive que acordar Fiquei cego de amor